Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, borrachando o nó Vem trocar, eu fico aí parado Danço no imundinho que meu sódio se engana Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais Não é nosso look da guitarra e do teclado solta a voz Quem venha curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar É pra tocar no paredão E joga a mão, e joga a mão Eu vou tocar o meu forró Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, borrojando o nó Vem pra cá, eu fico aí parado Dança em minutinho que meu sol desligado Quem já curtiu esse bocadão Ficou na memória e não vai sair mais Então é nosso look da guitarra e do teclado solta a voz Quem venha curtir, venha dançar com nós Ex-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Legenda Adriana Zanotto